É bom dia, acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. O Globo, por renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar aposentadoria para criar renda Brasil, o Estado de São Paulo. Foi de São Paulo, essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasilense, em prol do renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados no Brasil. Então, eu vou dizer a todos vocês, né? De onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre essa situação. Pode ser. Mas, por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia.